Música Eram sem ovelhas De tanto abenço Eram sem ovelhas Eram sem ovelhas Torei numa tarde Ao longo das horas E voltaram E voltaram O barquete se chorou Às novembro e nove Deixou-me um misto E em pelas montanhas Às contas não foi A encontro de medo Tremendo de frio Curou suas feridas O sol que teus sombras Não resimultou Música 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 Música